E aí pessoal, hoje vim trazer um tutorial de como fazer o Tino Zenfone 5 versão 2, 22, 40, 53. Lembrando que o tutorial e os arquivos peguei no blog Zenfone Brasil e irei deixar o link na descrição do vídeo. Primeiramente vamos ter que ativar as opções de desenvolvedor e depois a depuração USB. Para ativar as opções de desenvolvedor é só ir em configurações, sobre informações de software e ficar apertando o que nem louco em número da versão. Daí é só ativar a depuração USB. No seu PC depois de ter baixado o link para download da descrição do vídeo é só você extrair o arquivo e dentro da pasta vão vir vários arquivos. Mas antes de abrir algum deles vamos desligar o Zenfone e ligar novamente apertando o botão Power e o botão de volume mais. Ele irá iniciar no modo Droid Bot. Depois que iniciar vamos conectar ao PC e abrir o arquivo root Zenfone e apertar Enter. O Zenfone vai reiniciar algumas vezes mais é normal. Depois ele vai dizer que deu erro mas não deu. Retire o cabo USB depois que o Zenfone ligar e confira se deu certo e o seu celular está com root. Como podem ver no meu deu tudo certo. Para retirar o root é só fazer a mesma coisa. Mas na hora de abrir os arquivos abra o arquivo um root Zenfone. Por hoje é isso. Valeu falou.